Você, sacerdote, você, sacerdotisa, conta pra mim quantas horas do seu dia você tira pra estudar sobre o culto que você prega nas internets da vida que você pratica. Quantas horas do seu dia você para pra entender um pouco mais sobre os odus que você diz que se apresentam no seu jogo de búzio. Quantos itãs e versos para a melhor explicação das revelações oraculares que você tem, você já decorou para repassar de uma forma sábia para os seus. Quantas cantigas você aprendeu para suprir a necessidade e o tempo que o orixá possa querer ou não na tua vida. Quantas folhas você já conhece? Como é que você já entendeu que ela serve fria, ela serve quente, macerada, cozinhada, inteira? Me expliquem. Quantas horas vocês fazem isso por você, sacerdote, que tá assistindo aí? É massa porque quando eu falo, sai uma gama de pessoas assim, né? Eu acho isso bacana. E essas pessoas que saem são os sacerdotes que ficam insatisfeitos. Por quê? Porque você sabe que você não faz isso. Você quer estar com a roupa bonita, com um laço engomado, com a casa muito bem arrumada, com um bolo de cinco andares. Mas se seu filho lhe perguntar o que é que significa a palavra a cocô, você não sabe. E achar isso bonito. Então você não dá atenção devido a uma tarefa que lhe foi dada. Você fez as obrigações e por isso tá tudo bem? Só as obrigações não levam você a ser um bom praticante. Vai lá no meu Instagram que eu tenho mostrado muita coisa sobre o que os antigos praticavam. E era muito mais do que a gente imaginava. Eles sabiam muito mais de Yorubá, traduzir aquilo que cantava. Eles entendiam o que cantava. Eles sabiam histórias em Yorubá. Eles entendiam de Odu. Eles contavam histórias de Odu. Eles cantavam histórias de Odu. Que aprendiam com os tios africanos, com o tio avô africano, com a avó que era africana. Que era escrava, liberta. Eles sabiam muito. E isso foi se perdendo pelo desinteresse da descendência. Talvez o mais velho ele tenha tentado ensinar. Tanto é que vários gravadores conseguiram gravar. Eles falavam, eles cantavam. Eles queriam conversar. Quem não quis foi a descendência. E hoje quer culpar o velho que não passava. Era o velho que não passava. Não. Quando você vai procurar, você vê que eles gostavam de falar. Eles gostavam de cantar, de mostrar o que sabia. Repetir se fosse preciso. Então quem não buscou foi a descendência. Porque os que buscaram aprenderam. Os baluartes que ficaram com a sabedoria, eles buscaram. Com os mesmos velhos que outros que não aprenderam, disseram que foi o velho que não quis ensinar. Hum... Tem algo mal contado nessa história. Então perante esse provérbio que eu falei, Iguimlá, lá, filuagô, lá. É necessário uma grande baqueta pra tocar um grande sino, um grande agogô? Essa é uma das observações. É dedicar a devida atenção a uma tarefa que lhe foi dada. Já que você nasceu pra ser sacerdote, alguém já te informou isso na tua caminhada? Então se dedique a isso. Lembre dos predicados que eu falei aqui, ó. De tudo que eu falei. O que é que é necessário para ser um sacerdote, uma sacerdotriz aqui na Terra? Busque entender sobre tudo isso. Ah, você tem que saber um pouco de psicologia, você tem que saber um pouco de história, um pouco de antropologia. Você tem que entender das pessoas, tem que entender de elementos, de emoções, de problemas. Você tem que entender. Mas você tem que entender da liturgia, você tem que entender de folha, de obi, de orobô, de ataré, de gin, de água, de sangue, de animais, de liturgias, de orô, de iniciação, de diferenças, caminhos, ebós, encantamentos, magias. E você tem que saber sobre isso, porque tudo isso está dentro do sacerdote. Então você, ou você dá a devida atenção ao que você veio para ser aqui na Terra, ou você para com a palhaçadinha, desce do palco, para com esse show de estar querendo fazer live, de estar querendo fazer videozinha, de que é pai de santo na internet, que é para quando as pessoas não chegarem até você, encontrarem seu balaio vazio e verem que o que você fez foi uma boa propaganda. E disso aí está cheio. Tem gente da alta, da média, da baixa. Esses que estão com o balaio vazio fazendo uma propaganda muito foda, eles estão em todo lugar. É só vocês observarem. Tomem cuidado. Eu não posso fazer nada. Eu venho buscando aprender e evoluir cada dia mais. Já aprendi muito, sim. Já sei muito, sei, mas eu quero mais. Para mim é muito pouco, quase nada. Com certeza tem alguém nesse mundo que sabe mais do que eu. E eu quero aprender mais. Eu quero evoluir. Eu quero entender mais, que é para suprir os meus. Quando eles procurarem. Vocês entendem? E vocês que se dizem sacerdotes, vocês que são aprendizes dos sacerdotes, vocês têm que buscar isso também. Para que não tenha lacuna em vocês. Aí vocês vão ficar sem conseguir preencher e depois vão ficar como? Reclamando da vida. Esse é o segundo tópico que eu quero repassar para vocês aqui. Tomaram até uma agunha. Como fala esse menino, não é? Cadê a chuva de palminhas para o Luí e o Felipe aí? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando do Papo, Papo? Está bacana? Está bacana. Com certeza está.